Que agora, agora vem coisa boa Agora vem jogaço Pepsi Man Não, a gente vai começar matando ele, relaxa galera Ah, ele tem essas cutscenes do nada desse cara pegando Pepsi Ó, que otário Todo mundo sabe que o único refrigerante possível é Guaraná, meu amigo Guaraná azul Nossa, vai morrer cedo esse daí Caraca, que gosto de bosta Esse parece ser o pior refrigerante do mundo O que tem aqui dentro? Literal cocô, pois não é Guaraná Antártica E tá lá Ó, eu gostei do menu porque tem uma lata do refrigerante merda lá atrás E quando aperta no ópio Vira outro refrigerante Caralho, olha aí Olha o que que é o vício Pepsi Man, você chegou aqui no horário certo? O pneu do cara tá furado e ele tinha que entregar a Pepsi Que problema foda, mano Porra, vai pro cacete, mano Porra, Pepsi Man vai ter que sair da... Caralho, eu não tenho um segundo de paz Nem pausando eu posso conversar com meu chat? Vai se fuder Pronto, pausei a emulação, mano Mano, a história do jogo é muito foda Se liga Acabou a Pepsi E o cara tinha que levar o entregamento de Pepsi Entregamento? Carregamento Entregamento é foda O cara tem que levar o carregamento de Pepsi o mais rápido possível Só que ele não tinha como Porque ele era um caminhão E as pessoas iam começar a se rebelar Pela falta de Pepsi Olha que tristeza E enquanto isso, ó Guaraná de montão Nunca falta Eu sou garoto propaganda perfeito, né cara? Cara Eu acho que é só a gente pegar as Pepsis Olha O jogo é melhor do que eu tava imaginando que ele seria De... De gameplay Eu não sei até que ponto eu posso errar E cair, sei lá Fazer alguma coisa Ou se vai dar merda no jogo Eu acho que eu não peguei uma Pepsi Tá, checkpoint Vamos invadir a casa das pessoas Olá, tudo bem eu invadir sua casa? Pois eu pertenço a Pepsi Adeus Prossigam com a ilegalidade Ah, mano Que que é isso aqui, cara? Meus controles estão invertidos agora Com licença, pessoal Preciso salvar o dia E acabar com os protestos mundiais A favor da necessidade de Pepsi Esse cara aqui só não é mais inútil que o Homem Boomerang Lá do... Da DC Comics, mano Cara, cadê o Guaraná Man, mano? Eu vou ter que fazer o Guaraná Man, mano Literal fazer o Pepsi Man da Guaraná, mano Não, assim, ó Sejamos francos Agora fora aqui, ó Aí, ó Ninguém clipa isso Ninguém nem clipa isso aqui, ó Pepsi é um refrigerante que é bom, tá? Porque eu acho que também é da Ambev, né? Ambev É nós, Ambev Pra caralho, assim Tamo junto Pra cacete, Ambev Agora, Guaraná Porra, Guaraná Assenta o pau na Pepsi, entendeu? Porra, Pepsi chega assim, Guaraná Já chega... Ih, já chegamos na segunda fase Já tamo lá Oh my God A dificuldade claramente aumentando Ser humano tendo que jogar mais o fino Lembrança de Barbie Explo... Nice car A dificuldade aumenta Ser humano tendo que jogar cada vez mais o fino Lembranças de... Barbie Explorer Inclusive, é outro jogo Se vocês quiserem, eu jogo aqui Só pulo foda Só gameplay intensa Oh my God Oh, vai pro caralho Que isso? Caralho, assassinaram um super-herói Assim, na moral Mano Mano mesmo, Zabelão Cara, eu tô pensando aqui Eu sou o pior super-herói do mundo Tipo, literal, assim Eu não tenho nenhum poder Nenhum poder Meu poder é correr numa velocidade Que é mais baixa do que o Zenbolt Pra levar Pepsi pras pessoas E na real eu tô roubando Pepsi da rua As pessoas tão fazendo um protesto por Pepsi Só que tem Pepsi pra todo lugar na rua É só eles saírem É só eles saírem pra pegar na rua Tá de graça Perdido pela calçada Oh, eu não acho que seja muito seguro tu mandar um... Não dá pra dar slide quando tá de skate Gameplays avançadas Pulando o bonde que se foda-se Obrigado, Sissi Não, eu tenho nove segundos pra entregar essas Pepsis Não vai dar Não vai dar Não vai dar Vocês me desconcentraram Vocês me desconcentraram pra caralho Vocês me desconcentraram pra caralho Vamos, Pepsi Man Não posso perder mais nenhuma vida, Pepsi Man É eu e tu, cara É eu e tu Somos um só agora Pepsi Man Vamos lá, cara Minha identidade secreta é o Guaraná Man Não é o Pepsi Man Mas eu ainda preciso entregar isso aqui Porque eu entendo um povo que tá passando sede No Japão eles não tem Guaraná, eu acho Oh, meu Deus Uh Vamos, vamos, vamos Faltando quatro segundos O homem entrega novamente Esse não deixa a desejar, caralho Obrigado, Bainca, pelos 50 bits Tá porra! Uma coisa é não curtir muito Pepsi Outra coisa é tu tentar assassinar um homem na rua Crash Bandicoot Acaba de ficar mais... Ai! Não tem mais piadas aqui, gente Não, acabou as piadas Agora é só gameplay Acabou a piada Gente, é muito difícil de saber a porra da... Au! Vai, o foco O foco... Porra! O foco... Caralho, moleque! Que porra de estrada é essa, moleque? Caralho, foda-se No que aparecer o bagulho Eu já tenho que tá pulando Cara, aquilo ali é impossível Aquela parte ali É sério Eu fiz um estudo agora Ah! Ah! Nossa, yes! Obrigado, Spock baiano Nossa, yes, cara Passamos Porra! Obrigado, cara O cara falou que eu tô indo bem Cara, não bebe isso, cara Não bebe isso Vai te fazer mal no futuro, cara Caralho, que nariz torto, cara Caralho, que nariz muito torto, cara O cara deve ter levado o maior soco do mundo, mano Bora! Stage 2 Os bombeiros? Tem um prédio pegando fogo Mano, o que que se tornou essa porra? As pessoas ficaram presas no prédio em chamas E a gente tem que ajudar esses sobreviventes? Caralho, jogo difícil da porra Meu Deus Meu Deus Eu vou dar game over Eu vou dar game over Eu vou dar um game over muito foda Eita porra Ah, mano Eu não acredito Ah, consegui, consegui Tá, tá safe Caralho, top 10 piores O pior é que a cidade é legal Por favor, me diz que eu sigo o Stage 2 Obrigado, cara Obrigado por me trazer de volta pra essa cidade toda Pegando fogo e explodindo Isso aqui são os protestos pela Pepsi? Mano, vai se fuder caminhão do barril da porra Nossa, e o caminhão me espera ainda Esse vagabundo Eu errei o checkpoint Nossa, fudeu, mano Eu errei o checkpoint, mano Não, eu não tropecei ali Eu não tropecei ali Pepsi Man Become Human Vai se fuder Mano, o bagulho tava indo e resolve vir, mano Esse jogo é oficialmente cursed, tá? Eu tava deslizando, porra Cara, mano, esse jogo aqui A primeira fase dele é uma tranquilidade plena Ai, meu Deus Cara Como eu pulei? Eu não sei Eu não sei como eu pulei aquilo Por favor, me dá um checkpoint, cara Nossa, acabou, mano Nossa, acabou, mano Cara, por que toda vez a Pepsi me arma umas armadilhas, mano? Tipo, o dia que eles fizeram esse jogo aqui pra tentar me corromper Mas não conseguiram Porque o Pepsi Man não é um cara que eu tô interessado em jogar como Era pra pular contra a porta Por razão nenhuma era pra pular contra a porta Tá, mas esse mapa aqui até agora tá mais tranquilo que os outros Hã? Nossa, eu tenho certeza que eu passei muito longe, mano Da porta Não tem como, mano Ah, não Vim parar na linha do trem O meu dia só melhora Mano, não dá pra passar dessa parte Seta pra cima, quadrado Ah, porra Caralho, isso não tava nos controles do jogo, mano Cês lembram? Os controles do jogo era só pular e slide Checkpoint Ah, tinha que ter corrido antes Tá lá Eu apertei, eu apertei, eu apertei Ai, meu Deus Agora eu comecei dando slide Porque eu tava apertando Pra demonstrar como eu apertei Cara, não dá Não dá É sério, não dá Foi, caralho Tem que ser no instante que tu volta, mano Meu Deus Meu Deus Gente, parem de fechar o Pepsi Man Caralho Ah, o que que é isso? O que que é isso? Cês fazem de propósito? Cês passam no caminho do homem de propósito Vai, Pepsi Man, caralho Pepsi Man, tu não vai ter tempo Pera Completou com ele morrendo Caralho, que vitória foda Eu pulei de um prédio Yes Não, de novo não De novo, as coisas mais impossível do mundo Caralho, bunda Meu Deus O cara tá dando o máximo de si, caralho Eu vou ter que entrar pra Liquid Depois de jogar isso aqui, cara Pepsi Man A Pepsi vai me deviver a um controle novo, mano A Pepsi me devolve um controle novo Me devolve Minha amizade com o Pepsi acabou Agora na Antártica é meu melhor amigo Porra Quem deixa essas merda tudo aqui, cara? Isso é uma estrada É uma via Não pode ter esse monte de merda A gente precisa passar, cara Puta que pariu Que sacanagem Não Foco total Foco na gameplay Sem perder vidas no começo da gameplay O foco agora é mestre É o homem O caminhão tá literalmente Dentro de mim, moleque Esse é o jogo mais difícil que Dark Souls, cara Agora a parada é motherfucking séria Besta do diabo Eu e tu, Pepsi Man Eu e tu, Pepsi Man, caralho Vamos nessa porra Não 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 Vamos, Pepsi Man Vamos, cara Eu confio em ti, cara Victor, eu ainda não esqueci do que você falou do Crepúsculo Foda-se Crepúsculo Filme merda Roteiro cagado Atuação bosta da Kristen Stewart Atriz horrível Robert Pattinson ainda é bom, mas nem ele gosta dessa porra Ele se arrepende Robert Pattinson se arrepende de fazer Crepúsculo Não O foco O foco A depressão E o foco O foco E a depressão Nossa, tá lá Victor, eu comecei a chorar aqui de verdade Acho que não foi muito legal O OQVC disse, sabe Crepúsculo é horrível Me mantenho aqui Me mantenho que Crepúsculo É um péssimo filme Com um roteiro Escrachado Baseado num livro Feito por uma pessoa Com mente de pré-adolescente Me mantenho firme e forte Pois tenho a certeza no fim do dia De que não estarei vendo esse filme merda Prefiro mil vezes ver Gente Grande 2 Do Adam Sandler Do que ver essa porra De Crepúsculo Gente Grande 2 Acima de tudo E acima de todos Caralho, clique Clique, big fucking movie Clique, caralho Ah, por que eu tô correndo contra um helicóptero, hein? Não, um avião parou no deserto Um avião parou no deserto Eu vou levar Pepsi pras pessoas no deserto Porque elas tão com sede E o avião delas parou no deserto Opa, gostei desse deserto aqui Haha Piadas masculinas Ah, caralho Vai me vir com esse tipo de desafio agora Pra um cara Cara que acabou de zerar A fase mais difícil do Pepsi Man, cara Eu vou fazer uma no damage run Do Pepsi Man, mano Fazer speed run no damage Eu vou dar esses boosts aqui Só pra acabar mais rápido Cara Esse aqui é o meu desafio Tá porra? Sem sombra Como é que eu vou saber onde é que tá essas madeiras? Ah, vai se fuder Tá, é difícil de dizer qual que vai quicar Eu acho que essa aqui vai quicar Ah, como é que eu vou pular por cima do... Sabe, sabe, da outra? Meu Deus Caralho Esquece o que eu falei, cara O desafio tá aqui ainda 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 Eu entendi já Alô? Alô? Tá, checkpoint O checkpoint voou por cima de mim Eu não peguei o checkpoint Acho que errei Terminador futuro? Ah, mano Quem é esse cara? Por que tem uns motoqueiros Tentando me impedir? Ah, pau no cu de vocês Caralho Cara, quem gosta de motoqueiro É motoqueiro Perigo mesmo é correr na estrada Caralho Quer viver perigosamente Vem aqui, ó Fica com a sola do sapato Tão desgastada quanto a minha De tanto correr Diabo Vocês não conseguem Eu vou engolir a amargura E esconder o choro Eu não vou dar pro meu inimigo O que ele quer de mim Tá ligado? Não vou deixar ele ver a lágrima Não vou deixar ele ver a lágrima E saber que me venceu Tá ligado? Não vou deixar ele saber Que me deixou mal, cara No damage run Vem aqui, ó Porra de checkpoint, moleque Tá pensando Nossa, agora eu corro nessa porra Eu tava Eu não tava Não Pode vir Pode vir Ó Desviei Que dificuldade, ó Uau Palhaçada Porra de jogo Palhaço, mano Começando do zero aqui Só porque eu quis Tá ligado? Só pra garantir aqui Que Tá ligado? É só pra Aqui, ó A partir de agora No damage run Ali, ó E essa? E essa atitude? Não tinha Literal, não tinha pra onde eu ir Não tinha pra onde eu ir Tô voltando Só pra fazer a no damage run É no damage run agora No damage No hits run Aquele ali não conta Aquele ali é comum Tá? É obrigatório aquele hit ali Uma deslizada A tranquilidade Que que Ó, só manda Só manda Eu acho que isso aqui é até a RNG, mano Isso aqui é random generated Beleza Eu consegui esquivar por dentro de um bagulho Dando slide Preciso testar essa técnica mais uma vez Mano, não precisa nem diferenciar mais É só fazer isso aqui Eu tava tentando diferenciar ainda Dar um pulo às vezes Ao invés do slide Não, nem precisava Nem precisava eu fazer isso Peguei o checkpoint Tô com 3 vidas Nossa, eu cheguei mais rápido do que o motoqueiro Gente, eu cheguei mais rápido do que o motoqueiro Se fuderam Se fuderam lá Chegaram rápido demais Não puderam me trollar Ah, o cara parou muito perto de mim Aí também é troll já Vem pro caralho então, porra Vem pro caralho então, porra Que jogo filha da puta, véi Ah, ah não Ah não Vamos Vamos, peps, vem Não Cara, eu tô com um sorriso no rosto De completo desbelief Tá ligado, eu tô inclinado a acreditar que a vida é uma mentira Com um minuto não, com um segundo Com um minuto seria muito fácil Caralho, cara Mais Ai, sim Ai, sim Ai, sim